Esse disco, Não é o Impossível, é um CD que foi todo feito em violões e voz. São só os três violões e a voz não tem baixo bateria, nenhum outro efeito. Ele é bem acústico mesmo e muito voltado para os violões, que é a característica principal da banda. Então, como o violão tem todo de madeira, ele tem essa coisa das texturas, dos beijos, da madeira, dos ornamentos também que são usados nas logos do violão, geralmente, eu quis trazer tudo isso para o encarte. E aí eu juntei uma equipe muito legal, que é a Alice Venturi, para tirar todas essas fotos, e o André Guerra, que trabalha com corte e gravação a laser em madeira e outros materiais. Então, como a gente fez esse projeto? A gente fez todo o layout, coloquei as letras, fiz os ornamentos, a logo da banda, tudo no computador. Isso foi impresso como uma impressora mesmo, só que em vez de imprimir no papel, a gente imprimiu na madeira. E a partir dessas peças em madeira, a gente fotografou isso no ambiente próprio, que remetesse a essa coisa da oficina, da carpintaria até. E a partir dessas fotos, ia colocar tudo no encarte. Isso tudo foi impresso, e depois a gente trouxe isso aqui para casa, colocando uma mesa de madeira mesmo, com outras ferramentas que são do meu avô, que meu pai tinha guardado aqui em casa, que também tem essa coisa bem rústica e antiga. E fotografamos isso, e coloquei no encarte, simplesmente. Parece simples, na verdade, mas é um trabalho que exige muita preparação, muito planejamento, porque não podia dar errado. E eu acho que, com esse projeto, a gente conseguiu transmitir visualmente o que é essa sonoridade da banda, fazer com que as pessoas que olhem o encarte, completem essa experiência de audição. A banda tem esse nome, chama Banda Don, que a sigla significa Del Optimum Maximum, para Deus o melhor. Então, eu não poderia fazer menos do que o melhor que eu pudesse fazer. Eu acredito muito que a gente tenha chegado a um resultado muito bacana, e eu espero que quem escute, e quem ouça, e principalmente quem veja, possa também partilhar essa experiência.